E aí, tá, aí nós três a gente vai na Domi, aí a Sara vai ter que escolher, porque vai ficar três, 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 não é isso? Então, ela vai escolher os dois que ela quer. Tudo bem. E aí tem o poder da Amanda. Por isso que é interessante a gente ir no Black. Obrigado.